O maior guerreiro de sua época O homem mais amado da nação O maior dentre os reis de Israel Davi não quis começar o seu reinado sem a presença do Senhor Nós queremos que isso aconteça hoje aqui Ora vem Ora vem Senhor Jesus Ó alfa, ômega, Cristo, Filho Ó alfa, ômega, Cristo, Filho Ó alfa, ômega, Cristo, Filho Ó alfa, ó alfa, ó alfa, ó alfa, Senhor Jesus Nós te convidamos, Senhor Esse lugar é teu Nós somos pro teu louvor Fique à vontade entre nós, Deus Tu és bem-vindo aqui, Senhor Vamos ao teu lugar Se você vem adorar a Deus Então comece a adorá-lo, querido Primeiro e bravo de vitória Aleluia 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 Vamos decolar Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo nesse lugar Toma o teu lugar nessa noite, Senhor Yeah Se você pode Levante as suas mãos nessa noite Vamos decolar a Ele juntos Tu és bem-vindo entre nós Receba as louvores Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Receba as louvores Receba as louvores Receba os monfones É Quantos vieram louvar o nome do Senhor? Então eu quero ouvir você fazendo um barulho de festa Mais alto!